Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao canal Touchdown Brasil, meu nome é Rafael Gaglianoni e hoje nós vamos falar sobre tudo do novo playoff da NFL 2020. Pra te dar uma préviazinha do que vai rolar, hoje os tópicos serão Introdução do novo playoff da NFL 2020 Como o NFL playoff 2020 vai influenciar a temporada regular A importância de ser o primeiro colocado da sua conferência E esse tópico é bônus, hein? Vem com duas partes A parte 1 sendo menos desgaste e riscos de lesões E a parte 2 é a vantagem tática Então bora lá, solta essa intro e vamos começar Pra te dar um contexto, vamos relembrar um pouquinho de como vinha funcionando os playoffs Desde 1990 até o ano passado, que o esquema de playoffs era o mesmo Onde 12 equipes se classificavam, 6 na AFC e 6 na NFC E ambos os dois melhores times de cada conferência, baseado no número de vitórias durante a temporada regular Recebiam o tão cobiçado passe livre na primeira semana dos playoffs Ou Wild Card Weekend, como é chamado essa primeira semana dos playoffs nos Estados Unidos Daí o que rolou foi o seguinte Em março desse ano, os donos das 32 franquias da NFL se juntaram e rolou uma votação em relação aos playoffs Essa votação levou ao novo sistema de playoffs que já será implementado na temporada da NFL 2020 O novo sistema de playoffs vai incluir 14 times Dois a mais do que anteriormente Claro, 7 da AFC e 7 da NFC Porém, a grande diferença é que nessa nova versão dos playoffs Dos 7 times que entram em cada divisão Somente o primeiro terá passe livre e não terá que jogar na primeira semana dos playoffs E isso vai fazer uma enorme diferença E aí você me pergunta Pô, Rafa, como é que essa mudança dos playoffs vai influenciar na temporada regular? Então, parceiro, o que vai acontecer é que cada jogo vai ter uma importância maior Pelo fato de que os times que estão no topo da tabela Estarão lutando por uma única vaga que garante o passe livre na primeira semana dos playoffs Então, consequentemente, vai ser mais difícil da gente chegar no final da temporada E ter aqueles jogos em que os treinadores poupam os jogadores mais importantes Ou seja, não vai rolar aquela amiguezinha clássica de final de campeonato Assim gerando uma competitividade maior e uma experiência ainda melhor para nós torcedores Cara, quando eu estava em Wisconsin, meus companheiros de time sempre falavam Não tem como jogar uma temporada completa de futebol americano sem se machucar Quem está 100% saudável no final da temporada ou não joga ou é kicker, né? Que nem eu, só entrava, dava o tapinha e já voltava para o banco E na NFL, isso é ainda mais verdadeiro do que no college Porque só a temporada regular já são 16 jogos Mais os jogos dos playoffs, né? No college football, por exemplo, são 14 jogos Isso se você chegar na final da sua conferência e ainda se classificar para um bowl game Se não, são só 12 mesmo Então realmente a temporada da NFL exige muito dos atletas E lembrando também que cada jogo de playoffs é tudo ou nada Então a galera entra e dá a vida no jogo Isso sem contar que esses jogos são no começo do inverno dos Estados Unidos, meu amigo Meu Deus, que friaca Pensa nisso, seu time com o melhor colocado da conferência Pode, por exemplo, evitar um jogo na Frozen Tundra No estádio do Buffalo Bills E isso pode ser uma enorme vantagem nos playoffs rumo ao Super Bowl Imagina só Lembo Field 10 ou 9 de janeiro, que é a data do Wild Card Weekend Menos 10 graus Nevando? Iiiiih! Seu melhor jogador que for correr, escorregou na neve? Já era Zoa virilha e fica de fora do resto dos playoffs E por isso não tem como negar Esse passe para a primeira semana dos playoffs é muito valorizado Vamos abordar agora a parte mais tática que rola por trás das cenas Na preparação dessa semana de bye week Esses times vão ter uma semana inteira para trabalhar nos trick plays e jogadas diferenciadas E a gente tem visto o quanto elas aparecem e tem influenciado os playoffs da NFL, não é mesmo? Rolou na incrível trajetória dos Titans ano passado Com o Derek Henry lançando para a touchdown Vimos também a jogada que definiu o Super Bowl do ano passado Com o Patrick Mahomes conectando com o Tyreek Hill Em uma jogada diferenciada chamada Wasp E claro, como não falar dele O inesquecível Feel Special E não só isso Quando sua equipe não precisa jogar na primeira semana dos playoffs Ela pode estudar já as duas equipes Nas quais o vencedor será o seu oponente E então terá uma pequena vantagem na preparação para este duelo Pois você já sabe mais ou menos quem você vai enfrentar Consequentemente, na semana seguinte Sua equipe não precisa perder os primeiros treinos Se familiarizando com as tendências do adversário Assim, você utiliza os primeiros dias de treino Como uma preparação mais a fundo do oponente E aí galera, curtiram o novo sistema de playoffs da NFL 2020? Comenta aí o que vocês acharam Será que vai ser melhor do que o do ano passado? Espero que tenham curtido esse vídeo Se inscrevam aqui no canal A gente se vê no próximo vídeo Tamo junto!